Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje irei falar a respeito de inscritos aqui do nosso canal, que foi aprovado com um limitaço no cartão de crédito Petrobras Premia, em parceria com o Banco BRB. Lembrando que esse cartão tem dado o que falar, tá galera? Tem sido aí um sucesso de aprovação e tem liberado ótimos limites. Na verdade, tem liberado limites excelentes para vários clientes. Então, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, já deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder as próximas novidades. E se você já tem esse cartão de crédito da Petrobras Premia, comente aqui abaixo quanto foi de limite que você ganhou inicial nesse cartão. Bom meus amigos, esse inscrito aqui em nosso canal, o Edvaldo Carmo, foi aprovado no cartão de crédito Petrobras Premia, com um limitaço inicial, tá galera? Como vocês podem ver aí na tela, ele conseguiu 15 mil reais de limite inicial nesse cartão de crédito aí, em parceria com o Banco BRB. Inclusive, fiz outros vídeos referentes a esse cartão de crédito, né galera? Um cartão que tem se aprovado, várias e várias pessoas aí, com limites iniciais acima de mil reais. Lembrando que a aprovação não é em massa, não é para todos, porém, vários e vários clientes estão conseguindo aí a aprovação nesse cartão de crédito com ótimos limites iniciais, tá? Então, me conta aqui abaixo se você já tem esse cartão de crédito, né? Se você já conhecia e qual foi o limite aprovado. Agora, se você não conhecia esse cartão e está à procura aí, né, de um novo cartão de crédito, vou deixar aqui na descrição e também nos fixados o link do app Petrobras Premia para você solicitar o seu cartão de forma simples e facilitada, ok? Lembrando que após você fazer a solicitação, é necessário aguardar em torno aí de 10 a 15 dias, tá? Tem clientes que recebem o resultado aí após 15, 20 dias. Então, faça o passo a passo e depois volte aqui no canal e me informe se foi aprovado para você esse cartão de crédito Petrobras Premia em parceria com o Banco BRB. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho